Tá, vamos lá, vamos analisar. Tá, aqui é tudo cena do doido. Ó, tipo, nove horas tá acontecendo as coisas ali. Dentro da delegacia. Por enquanto, tudo ok. Agora o relógio vai voltar, porque, né... Calma. Oito e sete, mas... Será que vai ter a diferença ainda de tempo, ou será que eles vão consertar isso? De um dia, voltou um dia, mais um, né? É, teria que voltar um dia, mais um. Mas voltou um dia, mais um. Voltou um dia, mais um, então beleza. Então é... O dia anterior do livro. Então é 28 de setembro mesmo. Vou atirar o setembro mesmo. Ou o Nemesis atrás ali, você viu? Não, mas já era o Nemesis atrás ali. Sim, eu acho que era, não era? Pelo menos pareceu, porque parecia que tava com o sobretudo. Tá bem escuro. Já tá sendo subido bem no início, né? Parece que sim. Ou então é tipo uma cena de... Não, não, é. Ela fica no Nemesis. Parece que tá muito festivo. Parece uma cena do sete aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha lá, olha o pé. Olha o pé. Olha a bota. Não, é. É ele sim. Tem que ficar com a roupa de tudo muito festivo ali. Olha a música. A música. Olha a roupa ali, ela tá de calça. A música. É, ela tá de calça. Olha o Carlos. Cara, a voz do Carlos tá parecida com a original, cara. É outro dublador, né? Eu não consegui identificar a dubladora. Mikhail. É o Mikhail. É o Mikhail, cara. Não é o Nikolai esse. Esse é o Mikhail. Peraí, eu quero voltar pra ver o que ele fala. Essa ideia tá completamente descartada. Será que esse é o Nikolai? Vai aparecer o outro cara, a gente vê depois o outro cara. Ou é, ele tá falando da cidade. Ele fala assim, não, 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 não olhe pra mim assim, tá? Eu não, eu não estou infectado, uma coisa assim. Ah, tem sobreviventes lá, fugindo, ó. Sim, sim. Foi um pouco antes, né? E o Brad, ele não tá mordido ainda, nem nada. E ele... Ele tá falando que eles são os únicos dois Star sobreviventes. Então deve ter mais coisa na cidade antes de você encontrar o Brad morido, demonstrar esse mordendo, a sobreviventes fugindo. Legal isso. Legal, legal. Esticar um pouco o início, né? Aquele é o Nikolai. Aquele era o Mikhail, mesmo. Ó, o Tyrell. Esse é o Tyrell. É o Tyrell que morre lá no hospital, gente. Que joga aquela granada que o Nikolai mata no hospital. Carlão. Carluxo. Star's Office tem que ser nessa direção. Fica pior. Eles não querem que o mundo saiba o que eles fizeram. Minha cabeça, ó. Tá falando. Ai, minha cabeça. Será que a hora que ela vai se olhar no espelho, ela já tá infectada? Vocês são os que causaram tudo isso, ela fala. Foram vocês que causaram tudo isso. Ó, aquela imagem que vazou era na... Dentro do trem, do bondinho. Era de um helicóptero caindo, viu? Aham. Calma, vamos voltar. Ó, gente. É em terceira pessoa, tá? Resolvido aí, ó. É igual dois, gente. É, igualzinho. É igualzinho. É tudo igual dois. É mesmo jogo. Sim, sim. Exatamente. Tudo igual. Ó o helicóptero. Nem vezes... Tacando fogo no helicóptero. Ah, meu Deus. Pera, 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 pera. Tem um bicho ali, né? O que que era aquele bicho? É um hunter? É um bichozinho. É um hunter? É um cara fuginho. É um hunter! É um hunter! É um hunter! E tá com o cara... Né, o olhar do Nicola lá. Gente, eu tô voltando. Vocês tenham paciência comigo. Ó, eu acho que esse é o momento em... Depois que ela tá infectada, ela deve tá se olhando. Talvez ela desmaie logo em seguida. Mas ela fica tipo meio que tendo uns problemas assim psicológicos. É, de achar que tá neurótica, tá paranoica. É, ela tá meio paranoica. Eu tenho que estar sonhando. Eu devo estar sonhando. Meu Deus. Não tem lá de remake também. Não. Mas o 1 também não tinha, né? Calma, agora vamos ver Menezes. Compromisso, honestidade. Integridade. Essas são as... Esses são os lemas, né? Que criam a base pra Umbrella Corporation. Aham. É a sua palavra biológica. Codinome, Menezes. Pera, deixa eu voltar. São os valores que criam a base, as estruturas, né? A base da Umbrella. Codinome, Menezes. Codinome, Menezes. 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10. Lote nenhum. Codinome, Menezes. Volta. Eu quero ver a carinha dele, o olhinho. Caramba. É o da foto lá mesmo. Teteus, a gente precisa conversar, Teteus. Gente, é o seguinte, deixa eu pôr o chat de novo, porque a gente tava assistindo aqui e analisando. Não, aí depois tem, calma que tem o Resistance ainda, a gente vai falar do Resistance. Gente, a gente tinha programado nossa viagem pro Japão, bem nessa época. A gente vai ter que trocar. A gente vai ter que trocar, Teteus, não tem jeito. Eu preciso trabalhar. Quero ver como vai fazer. Faz a live do Japão. Vou lá na Capcom jogar a Capcom, me espera, amigos. Vou fazer a live direto da Capcom. Eu sempre falei Menezes, Júlio. Pô, eu sempre falei Menezes. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Vamos ver o restinho das coisas aqui. Teteus tá puto? Nada, cara. Tô puta eu, que também queria ir pro Japão. Cara, ele tem um bagulho aqui, ó. Isso aqui é as costas dele? Ou é tipo um negócio que tá na cara dele aqui? Tem um negócio que tem os canos lá, né? Deve ser o alimentador dele. Deve ser tipo pra ele respirar. Ou então é o saco de cocô dele, tá ok? Saco de cocô. Para levar dos canos. Saco de cocô. Tá, vamos lá. Calma. Ó. Parceiros aqui, ó. M2 Inc. Mil bards. E tem um outro símbolo que eu não reconheço. K2, sei lá. K2, é. Eu acho que é. X2. Alguma coisa assim. Então o jogo realmente tava sendo terceirizado. Dusk e Golem nunca critiquei, tá? Não tá onde é o Playstation, né? De novo, claro. Deve ser igual o 2. Mesma coisa, né? É, sim. Vai ser pra todo mundo, com certeza. Ele vai ser multiplataforma. Se eles não se preocuparem em fazer as campanhas do 2 bonitinhas interligadas, vai ser com o 3 e o 2 que eles vão fazer também, se preocuparem em fazer bonitinho, né? É a chance deles, né? Mas... Resident Evil 3 também inclui o jogo online, Resident Evil Resistance. Ou seja, vai ser realmente um modo online. e tem aqueles dois personagens a mais aqui, ó. Que é um menino que parece o Frodo e uma menina muito bonita. Serena Gomes, Serena. Serena Gomes. E os outros que a gente já conhece. E ó, pronto, ó. Tá resolvido. Pra ter a roupa clássica, é só fazer a pre-order. E já tá em pre-order. Já está em pre-order. Tem a roupa clássica. Tem, tem que ter. Tem até a do Carlos, ó. Tem a do Carlos também. É, a dos dois. E o Carlos tá com o cabelinho, ó. Tá com o cabelinho penteadinho. A roupa clássica da Dio nem joga. Tá louco, Teteu. Não tem isso? Ah, meu pai eterno. Ah, o baú igualzinho. É, o baú igualzinho. E aí deve ser de papelão também. Onde esse é o mapa da mansão, da DRPD, é da Recun City, né? Sim. É igualzinho. Se eu mostrar o Leon que tá ali, ele tá ali atrás. Gente, a gente tem o Leon aqui, ó. E agora eu vou ter que ter da Dio. Se eu tenho o do Leon, eu vou ter que ter da Dio, cara. Sinto muito. Essa aqui é a do Leon, ó. Do 2, né? Do 2 Remake. Meu, que lute, cara. Igualzinha a base aqui, ó. Olha a base aqui, ó. É, a base é igualzinha. Tem aqui, ó, escrito... Ó. Só que a dele tá escrito, será que é Stars? A dela tem Stars, ó. Dele tá escrito Raccoon Police, ó. A dela tem Stars, né? A dela tem Raccoon, Raccoon e tem lá, né? Vende o do Leon e pega o da Dio, não. Pelo amor de Deus, jamais farei isso. Deixa eu pôr de volta aqui. Tá, vamos... Vamos lá. O que mais a gente tem nessa edição de colecionador? A gente tem o mapa... O pau não dá demais, não. É só como você e a luva da caixa. Lembrando que esse mapa a gente já analisou, tá? A gente já analisou aqui no canal esse mapa. E agora ele tá todo com as marcações e eu preciso desse mapa. Eu já tenho a planta da mansão, a planta da delegacia... Não vai se perder. E agora eu tenho o... Eu quero o mapa da cidade. Não posso me perder. Não vou me perder no canal. R4 Remake. Edição Standard tem a trilha clássica, a trilha... A trilha digital em... CD. Digital. Tá escrito digital. Ah, digital. Tá, digital, então. Tem o artbook. Eu tenho o artbook também do... Dois. Do dois. Tá aqui? Tá aqui, ó. O artbook do dois tá aqui também, ó. Que é esse aqui. Geralmente, nessa... Gamestop... É... Gamestop... Ah, não sei se eu falo assim, ó. É, tá na Gamestop aqui, ó. Only at Gamestop. 180 dólares. Meu Deus. Mas quanto foi a do outro? Não foi estudo também ou foi menos? Foi. Só que o dólar agora tá 4 pau, né? Quase 5. Ai, cara, eu necessito. Eu necessito. Eu necessito muito. Porque agora o baú é dos stars. É, Brasil Inimigo agora é outro. Tá, vamos olhar as outras fotos. Foto do Menezes aqui, ó. Foto do Menezes. Deixa eu esticar essa foto aqui. Acho que é porque tu salvou a miniatura. Aí, ó. E tem um bagulho no braço ali. Ó, o alimentador dele. Agora acho que já pode contar, né? A gente já tinha visto uma imagem do Menezes também. É... Além daquela da Jill que vazou, a gente já tinha visto uma imagem do Menezes também, né, Teteus? E a primeira coisa que chamou a atenção foi realmente o alimentador. Nossa, tá muito legal. Tá com uma bazuca. Olha aqui no braço dele, no bagulho. Sei lá o que é aqui no braço dele. Tá onde? Não, é esse negócio aqui. É, não sei o que é isso. Parece um... Aqui? Aqui parece uma porta. Não parece nada no braço dele. É alguma coisa aleatória. É uma coisa atrás dele, na real. Uma coisa tipo o Jill, sei lá. Aqui tem... A imagem da Jill. Jill tá linda, cara. Quem vai lá que a Jill tá feia? Tá toda suja. Que nem a Claire, né? Que nem a Claire. A Jill tá linda. Não é a Julia Wolf, mas tá linda. E ela tá no trem aqui, ó. No bondinho. Ela tá no bondinho. Eu acho que o Menezes, ele começa mais, tipo assim, depois ele vai ficando mais monstruoso, conforme o jogo vai passando. Igual ele vai na mutação. Ele vai ficando mais boladão, mais sinistro, né? Ó, aqui, deixa eu até tirar a nossa câmera, um minuto. Aqui é o Carlos. A escopeta do Carlos, do lado dele aqui. Eles tão no bondinho aqui. Só que tá mais com cara de metrô agora, esse bondinho. É... O... O... O Mikhail. Parece o Mikhail. Não parece o Nikolai aqui, não. A gente não sabe, né? Quem é quem, teoricamente. E a... E a Jill? A Jill tá com a roupa, tipo a da Lara Croft, né, cara? Tá igual assim, a calça, com a camisetinha. É... Aqui o braço dela, ela tá com um negócio enfaixado, como se ela tivesse machucado, será? Ou alguma coisa de carregar no braço, né? Tipo, uma faixa assim, meio luva, né? É... Bom, aqui ele tá com uma escopeta, o Carlos. Ele não tá com uma metralhadora, não. Ou é um fuzil? É, não sei. Parece um fuzil, não sei. Ah, é pra você que era uma escopeta. Ah, desculpa então, gente. Desculpa eu não... Desculpa eu não ser uma especialista em armas. Desculpe. Perdão. Perdão, especialistas. Aqui o Carlos. É, sério. Carlos tá até um bigodinho. É, ele tá com um fuzil mesmo. É, um fuzil. O Tete usa militar, ele pode falar melhor, tá? O Carlos tá todo descabelado. Quem não estaria, né, gente? Olha o símbolo da UBCS aqui, ó. No braço dele. Essas imagens eu acabei de pegar lá na Cap Community. E agora do Resistance, que ninguém se importa muito, a Annette com o Birkin, que... Ela vai, em vez de simonar o... O STX, vai simonar o Birkin. É. Ela... Aqui, ó. Trazida a bordo... Trazida a bordo por Alex Wesker, depois de contribuições significantes na pesquisa do D-Virus. É... Habilidosa em evoluir e criar criaturas para propósitos experimentais. Ela controla a arma biológica de Birkin. Tá, vamos lá, então. Vamos colocar, então, o bagulho do Kawata aqui, tá bom? Vamos colocar aqui pra vocês. Produtor do Resident Evil 3. E o Peter Fabiano, que também trabalhou no 2. Ele trabalhou no Devil May Cry 5 e no Rikenfall 7. O cara lá, o cinegrafista, não é? É, ele é o... Ele emprestou o rosto pra ser o cinegrafista do 7 também. E ele também foi o produtor. É, é, é o Pete. Vamos falar sobre o produto, né? Resident Evil 3, estrela Jill Valentine, uma das favoritas dos fãs da franquia, conforme ela escapa de Raccoon City. O game footage não é o final ainda. Também inclui Resistance, nosso novo multiplayer 1 contra 4, que vem sido mostrado, tem sido mostrado nos últimos meses. Biohazard Resistance no 2 títulos, o que vem sendo mostrado nos últimos meses. Os dois vão sair em 3 de abril de 2020, no mundo todo. A data relativamente próxima acaba sendo uma surpresa agradável para todos. Muitos fãs estavam pedindo por um remake de Resident Evil 3, agora vão pedir do Corte Verônica, porque, né? Fãs estão sempre um passo à frente. Cadê o remake do Corte Verônica, caco? Estamos realmente felizes em finalmente poder anunciar. Mal podemos esperar para os fãs colocarem as mãos no jogo e experimentarem. Personagens Vamos falar sobre a protagonista, Jill Valentine. Ela é uma das únicas sobreviventes do incidente da mansão do primeiro jogo. Ela tenta responsabilizar a Umbrella pelos seus crimes, mas as coisas acabam tendo um revés para o pior, né? Um surto, uma epidemia se espalha por Raccoon City e ela tem que fazer tudo que puder para sobreviver. O bar do Jack ali, ó. O bar do Jack. Será que aquele hotel é o Apple Inn? Tem um hotel ali na direita? Sim. Ela tem um hotel ali na direita. Não tem um hotel ali na direita. Aí, ó. Nossa, essa galera fugindo. Parece que não tem um hotel ali na direita. Esquiva! Esquiva, Brasil! Olha só o que ela fez aí. Ela esquivou dois zumbis às 7h37, galera. Vai ser familiar, né? Para quem já jogou o Resident Evil 2 Remake, no caso. O posto, Staggla. Lá no fundo, o posto, Staggla. A roupa dela mudou em relação ao design original. Estamos realmente felizes em como o novo design dela ficou. Ela tem a blusinha por baixo. Ela tá tipo a Claire, né? Com a blusinha por baixo. A Time Study Play com Lara Croft. Vou fazer um cosplay, hein? Vou fazer um cospobre. Brincadeira. Cospobre não, falei um cospobre. A blusa dela é rasgada. Não é rasgada, mas tipo, os botõezinhos estão, tipo, soltos. Tipo, se a blusa tivesse muito arreganhada, assim, sabe? Porque, né? Ela tem peitos. Apesar que ela não tá com um peitão, assim. Tá de boa, né? É. Ela tem até um colarzinho aqui. Se comparar o 3 com o 2, ele tem mais ação. É, Kawata! Você adora, né? Então, refizemos tudo baseado nessa premissa. É, o seu novo design leva muito isso em conta também. O design do Carlos também mudou do seu design original e ele parece mais... Mais... Mais durão, né? Mais durão. É, mais durão. Me falhou a palavra. Cachaca! O Carlos tem até um bigodinho ali, né? O cara tem até um bigodinho ali. Tem coisa de latino mesmo, né? Peraí, falou alguma coisa do... Nós queríamos um parceiro, um aliado confiável em quem a Jill pudesse se apoiar conforme ela foge de Raccoon City. Então, ele foi... Ele renasceu com isso em mente, né? Ele renasceu com isso em mente. E quem poderia esquecer do Nemesis? Um dos personagens núcleo de Resident Evil 3. Ele é bem popular entre os fãs e ficou conhecido como o perseguidor no jogo original. E... Lembra que a gente falou, né? A gente falou na entrevista lá com Aoyama que o Nemesis, em japonês, ele chama ele de Tsuiseikisha. Que quer dizer perseguidor em japonês. Olha lá, Tsuiseikisha. Ele tem mais formas do que o Tyrant do Resident Evil 2 de rastrear Jill, né? Que é o seu alvo. Ele fica igual ao Mr. X a tempo todo atrás. E aqui a gente tem o Resistant. Vamos falar um pouco sobre o Resistant agora. Vamos mostrar um pouco. Aqui é... Xinga agora o Kawato! Xinga agora o Kawato! É um multiplayer que foi feito, né? O Beta fechado e nós recebemos feedback positivo. Capcom, não. Não receberam. Não, Capcom. Para com isso. Para com isso. É tipo o Kiko, né? Do Chaves lá. Que ele faz o festival da vizinhança. Aí ele fala assim... Ah, nóis! É... Aí ele faz lá o Mamãe Querida e depois ele... Todo mundo ele... Querem mais? Aí todo mundo... Não! Ele... Ok, até ele deu a pedidos. Vamos fazer o Mamãe Querida e Adorado. Vamos fazer o Mamãe Querida e Adorado. Isso! É! Onde é comum a Maestra! É! Mamãe Querida e Adorado! Pessoal vai ter mais ação... É! Existem mais ação... mas o coelho aceita a voz o 3 ele tem mais ação mesmo tem, ele tem mais ação eu acho que a vibe do 2 é boa o 3 ele acaba tendo um pouco mais ação o 3 ele acaba tendo um pouco mais ação vamos ver Resident Evil 3 vai chegar com o multiplayer Resident Evil Resistance e vai ser lançado no mundo todo em 3 de abril de 2020 mas este é o maior time de jogar o primeiro é o segundo é o primeiro é o primeiro é do primeiro é o primeiro é o primeiro é o primeiro é já viu um no é né no vídeo oficial. O número é ilimitado, meu Deus, já vou procurar hoje já, e vou vender o meu link. Olha gente! Ai meu Deus, eu preso! Gil eu amo a Gil! Gil eu te amo! Gil eu te amo, Gil! Quero você no oito, Gil! É tão bem feita, ele tá falando, ó, é, tomamos muito, é, tomamos muito cuidado, é, tivemos muito cuidado, é, com os detalhes durante a produção, então acho que ficou muito bom, ele fala, mas o produto final pode variar. Olha a carinha dela. Teteus triste com o dinheiro indo embora, mas é o meu dinheiro? Oxi! Não tô preocupado com isso não, é preocupado com a lavada viagem, na real. Eu também tô. Olha o rádio, ó, Gil vai ter um rádio. Um monte de bolsinhos aqui. A blusinha dela, ó, o material da blusinha dela. Ela tá com o distintivo da, do RPD. Eu acho que ela, tipo, eles tiraram o dos stars dela, sabe? Depois da suspensão dos stars. E ela tá com o braço todo enfaixado aqui, ó. Eu preciso mesmo. E aí, ó, as duas. É a mesma escala, ó, as duas imagens, as duas, as duas, as duas estátuas têm a mesma, a mesma proporção. Pode ir alto, hein? Mas é que o Yon, ele não é muito alto. Não, e ele também não... O Yon, até onde eu me lembre, eu acho que ele tem 1,78. Tipo, não é muito alto. Ele é alto, mas ele é, tipo, alto... Tipo o Esker, assim, alto. O Esker tem quase 2,5 de altura. Espero que vocês tenham gostado das informações. Também queremos aproveitar a oportunidade para agradecer aos fãs de Resident Evil pelo contínuo apoio, né? De nada, de nada. De nada, professor Girafales. E, completamente, para ecoar o que ele disse, é realmente graças à comunidade que possam fazer um jogo como esse. Então, muito obrigada pela sua continuidade de suporte. E espero que vocês assistem ao jogo. Até a próxima! Falou, valeu, até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí